Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado do Paraná, vamos conversar com o Ayrton Gonçalves, que é presidente do Sindicato Rural de Goiôerê e vamos entender como é que está a safrinha de milho por lá. Ayrton, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Letícia, boa tarde aos que acompanham o Notícias Agrícolas, é um prazer estar aqui falando novamente. Prazer é todo nosso, Ayrton. Me diga uma coisa, a colheita já terminou por aí? Letícia, praticamente terminou. Algumas áreas que foram plantadas um pouco mais tarde, né? Tá aguardando para ser colhida, mas praticamente 95, 98% já foram colhidas. Ou seja, tá só pelos acabamentos, né Ayrton? Isso, tá? Finalmente. E aí, nessa situação então, como eu sempre costumo dizer aqui, que o que dita a média de produtividade é a colheitadeira passando ali pelos últimos talhões, o que que está sendo registrado de produtividade para essa segunda safra de milho? Letícia, aqui na nossa região, e talvez não tão diferente em outras regiões, nós podemos classificar em três grupos, né? De classificação de produtividade. O primeiro grupo são principalmente aquelas áreas com terras mais férteis, né? Terras roxas, e que foram plantadas no início, e é normal o produtor, quando ele planta mais cedo, ele aumenta o investimento em termos de adubação, principalmente, né? Então, essas áreas, elas tiveram uma produtividade até boa, não tão boa quanto em anos anteriores, que o clima favoreceu bastante, esse ano nós tivemos um período de estiagem de 60 dias sem chuva, com uma chuva no intervalo no meio, mas que castigou bastante. Aquelas áreas que foram plantadas primeiro, né? Então, elas sentiram um pouco menos a falta de chuva, teve aí, variou de 100 a 120 sacos por hectare. Aí, um segundo grupo de áreas plantadas em sequência, vamos dizer, um pouco mais tarde, elas variaram aí de 60, 70 sacos, até 80 sacos por hectare. E um terceiro grupo, que seria os que plantaram por último, né? Na sua grande maioria foram em áreas mistas ou tanto arenosas, né? E essas áreas, por ter plantado um pouco mais tarde, ter pego um período maior de estiagem, elas tiveram uma quebra bem considerável na produtividade. Na média aí, eu acredito que chegou em torno de 40 sacos por hectare, mas teve algumas áreas até abaixo disso. E aí, olhando para um cenário geral, né? Você destrinchou esse plantio escalonado, né? Que aconteceu aí em Goiô-Ere, mas olhando para a média geral do município, Ayrton, quanto que se estima, então, de média em sacas por hectare do milho safrinha? Eu acredito que girou em torno de 60, 70 sacos por hectare, no geral. Certo. E, normalmente, quando o clima colabora com a safrinha, quanto que se costuma colher em média por aí? Há de 100 e acima, 100, 120, até 130 sacos por hectare. Ou seja, a gente pode considerar aí uma quebra entre mais ou menos de 40%? Exatamente, nesse patamar aí. E aí, Ayrton, nessa situação, eu queria saber quanto que está girando o preço da saca de milho por aí, tendo essa quebra tão severa, como que o produtor está lidando com essa situação? Hoje, na nossa região, a saca de milho no balcão, ela está a R$48,00. Está bem aquém de preços que já tivemos aí no passado, que chegou a R$98,00 até R$100,00 a saca. E o custo de produção aumentou mais. Então, aqueles produtores que colheram aí abaixo de 70, 80 sacos por hectare, muito dificilmente vão estar fechando as contas, principalmente quem tem áreas arrendadas. Então, foram dois fatores que estão dificultando a vida dos produtores, que foi o clima e também o baixo preço. E com essa questão da estiagem, houve um encurtamento do ciclo do milho? Ah, sim. Normalmente, a colheita aqui na nossa região, ela começava no início de julho, às vezes até na segunda quinzena de julho, e esse ano, começo de junho, a gente já tinha a área que estava sendo colhida já. Adiantou bastante. E, Ayrton, agora para a safra de soja que vem por aí, como é que está a preparação? Como que os produtores estão fazendo para comprar os insumos, tendo em vista essa situação de que uma parcela ali colheu bem e vai conseguir ter ali uma margem, a outra parcela vai empatar, uma parte não vai conseguir fechar as contas, mas quem é arrendatário de terra, pior ainda. Como é que está a compra de insumo? Como é que vai ficar a questão de tamanho de área plantada com soja por aí? É, isso vai de produtor para produtor, né? Eu sempre falo que a vida do produtor é uma empresa a céu aberto, então ele está sujeito a várias situações de clima e também quando o preço não cobre os custos, fica mais difícil ainda. Tem produtores que já estão com os seus insumos comprados, outros produtores com parte de insumos, né? E outros produtores que estão aguardando o financiamento, porque há casos que o produtor não teve uma coleta de soja satisfatória, que desse para sobrar recursos para estar investindo esse ano, aí também em seguida colheu um milho que também não deu para pagar o custo da implantação do milho, então ele vai depender aí de financiamento das instituições financeiras e em muitos casos ele fica aguardando a liberação da cédula, né? Para ele saber que ele vai estar com o dinheiro na mão para poder comprar, porque se ele faz um compromisso com a multinacional, com a própria cooperativa e depois não sai o financiamento, ele não tem as razões de buscar recursos para estar pegando esses insumos, né? E com essa situação do câmbio acaba ficando um pouco mais difícil? Não entendi. Com essa situação do câmbio acaba ficando mais difícil? É, o dólar, quanto mais alto o dólar, maior é o custo de produção, né? Tem produtores que às vezes conseguem, às vezes tem recursos próprios, né? Conseguem comprar num período em que o dólar está mais baixo, principalmente a adubação, e aí conseguem abaixar um pouco o custo. Mas quem não tem recurso, infelizmente, às vezes vai ter que estar dependendo do financiamento e, consequentemente, o custo dele vai ficar mais alto, porque como ele não tem recurso próprio, ele, dependendo das instituições financeiras, ele consegue o recurso, mas acaba tendo um custo de produção mais alto em função do dólar, que nesse momento está alto, né? E tendo em vista essas incertezas, né, de muitos produtores terem que buscar crédito, corre o risco de haver uma diminuição na área de soja? Aqui na nossa região, talvez não. O que pode acontecer é diminuir o investimento em termos de, principalmente, adubação, para poder, porque quanto a aplicação maior de adubo, dá um resultado melhor. Então, às vezes, o produtor, por não estar com tanto recurso, às vezes ele faz um pedido de financiamento, sai parte do recurso, né, não sai a totalidade, e aí, consequentemente, ele está pensando em fazer um investimento maior na cultura e acaba diminuindo esse investimento. Obviamente, diminuir o investimento vai diminuir a produção, né? É, acaba sendo aí uma faca de dois gumes, né, Ayrton? Sim. Bom, Ayrton, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá, então estivemos com o Ayrton Gonçalves, que é presidente do Sindicato Rural de Goiôerê, no Paraná, nos trazendo as informações da safrinha de milho, que já está praticamente toda colhida por lá, falta ali só os acabamentos, e a média geral de produtividade lá para o município deve ficar mais ou menos entre 70, 73 sacas por hectare, segundo Ayrton, e quando o clima colabora, o que não aconteceu esse ano, a média no município costuma ser entre 120 a 130 sacas por hectare, mas esse ano, segundo Ayrton, houve uma estiagem de cerca de 60 dias, que no meio ali foi interrompida por um breve período de chuvas, mas que acabou afetando bastante as lavouras, principalmente, perdão, aquelas que foram plantadas mais tarde. Então, quem conseguiu plantar mais cedo, conseguiu ali uma média de 100 a 120 sacas por hectare, quem plantou num nível ali intermediário, né, lembrando desse plantio escalonado, ficou com uma média em torno de 60, 70, até 80 sacas por hectare, e quem plantou, por último, quem ficou ali mais atrasado, ficou ali com uma média entre 40 a 50 sacas por hectare. E fazendo as contas com os custos de produção, segundo Ayrton, quem colheu menos de 80 sacas por hectare, em média, não vai conseguir fechar a conta. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Legenda Adriana Zanotto